E aí, voltamos com mais Front Mission First. Vamos, sem perder tempo, já ir para a missão que o nosso comandante mandou no episódio passado. E vambora. Eu nem mexi nos robôs, nem nada. Não tem muito o que ser feito, não. O ritmo de aquisição de novas peças no endgame, ele diminuiu. Que lugar bonito. Como você sabe, como você conhece o caminho para esse vale, capitão? Ih, flashback, olha lá. Eu encontrei esse lugar durante minha última missão de reconhecimento. Olha essas flores. A ilha finalmente começou a se curar das cicatrizes deixadas pela guerra. Eu fiquei apaixonado com essa ilha da primeira vez que eu pus o pé aqui. Tanta vida e esperança. Você não pensaria que eles lutaram uma guerra 20 anos atrás? Eu queria vir aqui com você e te mostrar porque eu amo essa ilha tanto. Vamos ficar aqui o máximo que pudermos. Karen. Lloyd, eu... Ah... Contato, capitão. Ih, fudeu. Já... Ih... Ih... Mantenha essas bombas aí. Vamos conseguir um pouco de combustível dessa coisa aqui. Não dá para deixar... Esses caras conseguirem as coisas. Sujar... Foda-se. Traduzi tudo errado. Esses devem ser os... Esses devem ser os retardatários da USC fugindo da cidade. Fugindo de Freedom City. Vamos lá. Vamos acabar com eles. 11. Vamos lá. 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 Ah... Porradeiro. E a Molly. Eu não gosto de ficar trazendo os outros não, mano. Sinceramente. Eu gosto de trazer sempre os mesmos. Para ganhar as habilidades. Ah... Vamos lá. Já vamos descer. Parararã. Tararã. Tararã. Tarararã. Tarararã. Vamos lá. Manda o kit na frente. Para cá para o lado não tem como descer. Ah... Olha... Eu acho o seguinte, né? Eu vou buffar o JJ. E depois eu vou buffar o kit. Eu vou mandar os dois na frente, né? O Paul vem para... Espera. O Peewee vem para cá, né? Para cá, Peewee. Vem para cá você. A May vem para cá. Não, espera. A May tem como descer? Não tem como descer. Olha lá, mano. A escadinha da... Está todo mundo na escadinha. Tipo... Teletubbies, tá ligado? Trojan. Vem cá para cima. Não tem como acertar ninguém. Mas... Vem para cá para cima. Está lá na água. Atacante, atacante, atacante. Só tem atacante. Não tem um missile aqui, né? Vamos bombardear o que está na água. Não vai nem chegar na gente. Se fudeu. Olha lá na cara, ó. Toma. Sai do lago, maluco. Esse é o Lago do Amor. É onde Lloyd e a Karen ficavam. Speed, duelo. Lá vai seu braço. Eita! Caramba! O... O robô... Caraca! O cara deu um dano bom na gente aqui. I have to admit... Corpo. Filho da mãe, errei tudo. Switch. Vamos lá. Corpo de novo. Aê! Foi! Eu vou atirar no comandante deles com o míssel. Nossa, aranhona! Caraca, ela tem um K de vida, velho. Apareceu mais inimigo. Apareceu mais. Não é possível, mano. Olha isso, cara. Não acredito que apareceu mais inimigo aqui. Depois que eu ataquei o chefão. E ele não morreu com o míssel. Vamos lá, Gregório. Porradão. Estunou. Na cabeça, Gregório. Não deu, mano. Não matou, cara. É o seguinte, Molly. Desce aqui. Vamos lá. Chaff. Não matou, cara. Vamos lá. Thunderbolt. Pegou no braço, mas não matou o cara. Peewee desce aqui para poder fornecer míssel para os outros. Vamos vir aqui para esse lado. Para a gente pegar o maluco... E matar ele logo de frente, né? No braço, vai. Ae, pronto. Um braço já foi. O Hilde... Vem para cá. Será que eu consigo matar esse cara aqui? Perfeito, mano. Cabeça e braço. Beleza. Aqui em cima a gente está safe. Que era o lugar que os inimigos queriam emboscar a gente. Ah... Vou mirar nos inimigos tão próximos. Droga, na perna, hein? Tomara que esses inimigos não sejam o tipo de inimigo que eu estou pensando. Que é aquele cara que usa aquelas metralhadoras ridículas. Tomara que aquilo ali seja uma escopeta na mão dele. Eu vou atirar de volta, mano. Vai tomar. Vai tomar. Ae, foi. Ah, defende. Nossa, cara. Se eu não tivesse defendido um dos mísseis... Maluco? Nossa defesa está boa. Se eu não tivesse conseguido defender um dos mísseis... Eu teria sido detonado ali. Vamos lá. Meu irmão. Braço e perna embora. Vamos voltar para o PeeWee. Ah, vem para cá. PeeWee. Não, na real. Vem cá para frente, Lloyd. Não, Lloyd ataca aqui. Win e RR foi o que eu troquei. Ah, filha da puta. Tem que ser no braço, mano. Ae, pronto. Acabou. Não tem mais míssel. Ai. Tomei um murro na cara. Para cá. Lá atrás, manda míssel. Na cara. Ae, pronto. Menos um. Hehehe. De novo. Na cara. Ele tem 204 de vida. É bastante. Não o suficiente. Trojan. Vem para cá. Não. Vem para cá. Ué. Não tem como acertar ninguém aqui? Aqui em cima. Aqui tem como. Vamos lá. Será que ele tem o mesmo dano do Paul? Não, ele não tem. Eu preciso buffar o Trojan de alguma maneira. Um CPU mais forte, talvez. Para ele tancar... Tancar não, né? Para ele dar mais dano ao inimigo... Que tem essa defesa escrota. Vamos buffar a May, que ela está perto. Eu ia buffar o Kit, mas a May está perto. Fica aqui, Peewee. Kit. Vem para cá. Mata esse cara aqui. Na fuça. Acabou. Pum. Ahn... JJ vem para cá. Acabou. Morto. Exa Fire. Nossa. Eu preciso trocar. Eu tenho que trocar... Essa Exa Fire urgente. É uma arma ruim, mano. Tem que trocar por uma arma de melhor uso. Boa. Esse cara não tem braço, não tem perna. Ele vai morrer. Vai morrer. E aí. Ahn... Frederick perdeu braço. Volta para cá. Eu não quero perder ninguém nessa missão Que nem eu perdi na missão passada Sem querer Pronto, acabou Aquela aranha Será que ela morre? Ou ela é extremamente Resistente A ponto de Ela morre sim, né? Rapaz, pouca vida Pra matar esse cara aqui Gregório, vem pra cá O gorilão vai dar porrada em todo mundo Ou o míssel, né? Nossa, hein? Nossa, nossa Faltou pouquinho Se pega na cara O inimigo Morre Vamos deixar a Molly Que é a suporte bem aqui As pernas da mulher voltou Vem pra cá, pra baixo O Peewee vem pra cá O Frederick Tá bem ali, de boa Meu braço tá inteiro Vou vir pra cá Pronto Recuperei meu braço Vamos vir pra cá Pra água, né? Vamos se mover devagar Pra não morrer Vamos lá Reparo Reparo Não precisa O kit Tá full HP, né? Ih, vou atacar o Carrier ali Tá, seguinte JJ Míssel Míssel Se eu subir pra cima Nossa, subir pra cima Foi ótimo Se eu for pra cima Dos inimigos aqui Com o míssel Eles não conseguem Me atacar Embora o JJ Possa ser morto Por eles Na porrada Mas ainda é melhor Do que tomar tiro Ih, caramba Eu jurava que o Míssel não pegava em mim Isso é Míssel de curto alcance Agora que eu me liguei Esses são aqueles Mísseizinhos de curto alcance Maluco O JJ vai morrer O JJ tá vivo Caraca Ele tá vivo Eu jurava que ele ia morrer Vamos acabar com essa aranha aqui Nossa Meu Lança chamas Caramba Tá bom Tá bom, aranha Tome Switch Tome Agora falta mais uma lá em cima, né? Tá, volta pra cá você Pra você não morrer, JJ Fez seu trabalho muito bem feito lá em cima Witness Vem pra cá Pra cá Eu tenho que dar resupply Com os meus Lançadores de Míssel, né? Eu não vou conseguir Simplesmente atacar Gregório Gregório tá Fulzão, né? Vem pra cá, Gregório Vem pra cá, gorilão Porrada, Gregório Atordoou Atordoou de novo Ah, o cara acordou, mano Tá de sacanagem Eu dou dois stunts Inimigo acorda Vamos lá Míssel Toma Olha, eu vou vir pra cá Pro meio Que aí o cara Não precisa andar Ah, eu vou bater de volta Ataquei primeiro Ataquei de novo Foi Vai, ataca o gorilão, maluco Na, míssil Aí, míssil Míssel é brincadeira, né? Quase tirou Meu Bracites Meu Bracites Quase foi em Boritz Ah, eu vou ter que destruir Esses inimigos aqui Não adianta, né? Esses carros aqui Vamos ver Boa Um já foi Boa Kit Pra cá Army Recupera o bracinho Pra cá Pra cima Míssel Na fuça Não Não Resupply Recua pra cá Gregório A gente foi bem E tudo mais Mas não pode morrer, não Ah, vem pra cá Não dá pra dar resupply Porque eu andei Droga Ah, vem pra cá Hyude Não dá pra atacar Lá em cima Tá muito alto Eu vou chegar aos poucos Neles O JJ, cara JJ não tá numa situação Boa, galera Ah, vamos lá May A May consegue chegar Nos caras E fazer um estrago O caminhãozinho Não me ataca Maluco Estão começando a usar A munição secundária Vamos destruir aqui Ah, tá Salte Nossa Já era o caminhãozinho Pera, terra Não é muito bom, né Ah Ataque Cara, vou meter Míssel em você Mesmo dando Pouquíssimo dano Com o Gregório Vale a pena ainda Ah, vamos vir aqui Em cima Vamos lá Ácido na aranha Toma, ácido Pronto Qualquer um que chegar Lá em cima agora Essa aranha tá morta Resupply Esses aqui Eu não sei o que fazer Vou ficar parado aqui, vai Até dar a hora de andar Pra cá Thunderbolt Na cara dele Puf Toma Granada Míssel na fuça Natalie Vem pra cá Eu acho que a Natalie Aguenta bater nesse cara aqui Blackstar Na cara Matou Desgraçado Eita Vamos lá Vamos subir Os caras já estão Os caras já foram de americana Já, né Arrasta pra cima Ah, eu vou defender Apenas Nossa senhora Cara Ainda bem que esse comandante É fraco, né Tá, vamos lá Mei Pra cá Será que a Mei Sozinha Deleta essa aranha aqui Não Capaz da aranha Matar ela Onde é que eles arrumam Uns veículos fodão Desse Eu queria um pra mim Eu queria ter um bicho Desse pra eu poder Matar os outros Ah Pra cá Vamos lá Natalie Nossa senhora Cara Todos os tirinhos Da Blackstar Pegaram No chefe Morreu Porradão Vai tomar Pum Ae Acabou Karen Eu prometo a você Eu farei o que for necessário Quando Para encontrar você Maluco Quanto dinheiro Eu já tô super rico Já Para freedom Ou para Vamos para freedom Vai Ah não Não é freedom Não Tô viajando Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Vamos lá Você deixou O líder Dos terroristas Ir Desse jeito Você tá louco Eu vou ter que Colocar isso No meu relatório Para os superiores Eles saberão O que fazer Com você Nem pense em fugir Eu atiro em você Dispensado Caramba Mano Isso por causa Do episódio passado O coronel Tá falando sério Se você desobedecer Ordens de novo Ele pode fazer O que ele quiser Comigo Depois que eu souber Que eu soube Da verdade Depois que eu souber Da verdade A verdade Tudo que você se importa É encontrar Karen Você espera Que Você espera Que ela tenha sido Mandada para o Nirvana Depois que ela foi Pega do hospital Em Grey Rock Por que? Por que você Ama ela tanto? Eu Natalie Não Deixa pra lá Eu não posso te parar Eu nunca vou ser capaz E eu não vou com você Esse é o fim da linha Pra mim Adeus Lloyd Caramba A Natalie vazou Caraca Mano Não 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 Perdemos a Natalie A obsessão Do Lloyd Pela Karen Sua falecida esposa Fez ele perder A mulher dele ali Fez ele perder Uma cunha Ah Meu Deus do céu Tá Deixa eu trocar O computador Aqui do Trojan Colocar um computador Bom Com míssel Acho que esse aqui Não tem melhor Ele só é mais fraquinho Do que o Paul mesmo Agora que eu tô vendo Não tem um computador Melhor não Agora que eu tô Ah lá Um braço Vampire Tem uns braços Que são bons Mas não vou pegar Nenhum deles não Mano Sinceramente Bom galera Acho que eu vou encerrar Esse episódio por aqui Esse episódio foi muito bom Pra Pra gente continuar E estragar ele com Com alguma coisa ruim Da história Ih maluco Aí está você Tentando fugir de novo Você não nos engana Isso é pessoal Eu não quero que vocês se envolvam Qualquer coisa É Envolvendo as indústrias Sacata Me preocupa também Todo mundo está esperando No bar Vambora Ih mais diálogo Ei E aí Lloyd Vocês tem certeza Que querem fazer isso Sim Exceto pelo Kit e o JJ Eles foram com a Natalie Eu disse pra você Que Eu ficaria pra te ver Morrer Lembra Eu posso te mostrar Onde ficam as bases Do Nirvana Todo mundo aqui Está pronto pra ir Não tem nada Que você possa dizer Pra nos parar Lloyd Oh E eu peguei emprestado Um novo caminhão Do exército Dessa vez Os caras Não vão conseguir Nem arranhar Esse caminhão A gente tem que sair Antes que o Olson Descubra Bom galera Então Nossos amigos Vão nos ajudar Na nossa missão O JJ O Kit Cara Fomos abandonados Que tristeza Bom Vejo vocês No próximo episódio Fui Tchau 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 Tchau